Que culinária linda! Como sempre! Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Você fez a costela inteira? Eu fiz ela inteira, é. E aí, na minha casa, eu vou fazer igual. Então vai esse prato lindo pra mesa. Sim, lá na receita tá 2 quilos. Normalmente você vai comprar, você já compra aquela ripa, né? A metade dela aqui, né? Ela já vem... Já vem... Isso mesmo, já vem inteirinha. Bora lá então para os ingredientes, é? Costelinha com crosta de amendoim do Marcelo Nagata. Você vai precisar dos seguintes ingredientes. 2 quilos de costela de porco, que o Nagata acabou de falar. Mas é a costela inteira já, né? É. 150 gramas de amendoim torrado, triturado. 100 gramas de açúcar mascavo. 3 colheres de sopa de manteiga. Uma cebola pequena. E 2 dentes de alho. Uma xícara de chá de molho de soja. Páprica. Pimenta. E sal a gosto. Papel alumínio. E fez a costela. Mas o Nagata também vai fazer um risoto. E eu vou passar os ingredientes agora, que depois ele vai ensinar a gente a fazer. 200 gramas de arroz cozido. 150 ml de suco de caju. Ei, Nagata! Uma xícara de chá de creme de leite. 50 gramas de parmesão. E azeite para refogar. Isso aí. Com caju você nunca tinha feito. Com caju não. Primeira vez. Na verdade é a primeira vez mesmo, eu nunca fiz. Ah, na vida? Na vida é. Bora lá? Então eu vou começar aqui pelos temperos. Uhum. Tá? É... Vamos lá. Bom. Vou pegar aqui a cebola. Da costela, né? O caju, o risoto você vai fazer depois. O risoto é depois. Isso. Vou preparar aqui o tempero da costela, né? Vamos aqui colocar cebola, né? Cebola. Coloca tudo junto. Alho. Vou separar aqui essa cebolinha que é para o nosso risoto. Tá bom. Tá? Vou colocar aqui pimenta a gosto. Páprica a gosto. Eu vou colocar tudo. Tudo bom, Sandrinha? Oi, Sandrinha. Tudo bem? Bom, deixar isso aqui. Vou colocar aqui molho de soja. Deixar aqui. Um pouquinho de sal. Tá? Porque a costelinha ela é alta. Dependendo da costelinha, gente, dá uma caprichada porque o molho de soja não é o suficiente. Tá? E a gente vai bater aqui. Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa Vou deixar aqui Já tá aqui num reflatário, a costelinha Deixa eu separar aqui Esses são os ingredientes do risoto Bom Tirei aqui Aí o que que eu faço Pega esse tempero Joga por cima É um marinado, né? Um marinadinho aqui Sandrinha Obrigado, tá? Bom Aqui eu vou pegar um garfo aqui E a gente dá essa mexidinha aqui, ó Tá vendo? Na hora que for assar Tá? Você faz isso Tá? Vira de novo Aonde que é o principal? É a carne, né? Então O que que você vai fazer? Você vai assar ela virada assim, ó A carne no molho A carne no molho, tá? Bom, gente Papel alumínio, por favor É Vou dar uma Simular aqui Bom, gente Do jeito que tá aqui Bateu todos os ingredientes O tempero Colocou o marinado Você vai colocar no papel alumínio Tá? Papel alumínio Fechou Tá? Forno Forno Você vai deixar no forno 35, 40 minutos 180 graus Sem mexer Perfeito Tá? Deixa ele lá quietinho Deixa o forno aquecer Coloca lá E deixa 35 a 40 minutos Depois de 35, 40 minutos Você vai lá Você tira E nós vamos preparar agora Essa pasta de amendoim Que vai por cima Que vai por cima Que é a crosta Não precisa ficar de molho Antes no tempero Antes de forno Vai aqui direto Por isso qual que é a função Que na hora que você bate Todos os ingredientes Você vira ao contrário Tá Isso vai ferver Né? Então esses temperos Vão pegar tudo na carne O osso Você vai virar ao contrário Depois pra pôr a crosta Só Tá bom? Tá bom Vamos lá Eu tô aqui ó Amendoim Sem casca Tá? Triturei ele Se o pessoal não tiver em casa Processador Pode passar no liquidificador Também Que vai dar certo Também Tá? Fiz essa paçoquinha aqui Mais granulada Tá bom? Pra ter a crocança Isso mesmo Tô usando açúcar mascavo Tá? Se você não tiver o açúcar mascavo Você pode usar o açúcar comum Porém a metade O que tá na receita Tá? Bom Sandrinha Obrigado Colocou tudo aqui? Manteiga Tá? A gente quer fazer uma pasta aqui De amendoim Com manteiga Ah e lembrando pessoal O amendoim tá torrado já Já comprei ele torrado Tá bom? Só triturou em casa Isso mesmo Só triturar Essa mesma receita Se você quiser fazer também Com castanha de caju Você pode fazer Com nozes também Castanha do Pará também Você pode Tudo dá certo Tudo dá certo Tá? Colocar aqui a manteiga Mais um pouquinho Vou deixar isso aqui Com o nosso risoto E aqui você vai misturar tudo Deixou Uma lovinha? Ah vai ser uma pasta mesmo Uma pastinha Achei que você fosse Fizer aquela pasta de amendoim Que a gente já compra Sabe? Ah não É bem diferente É bem diferente né? Bem diferente Bem diferente Aqui você vai Fazendo uma massinha Misturando com a manteiga Essa mesma massinha aqui Que a gente tá preparando É só em casa também Se você quiser utilizar também Pra fazer aquela coberturazinha De medalhão Nossa que delícia Com o lombinho de porco Contra filé também Fica ótimo também Tem outro segredo também Que acho que fica legal Você pegar sabe? Coxa sobre coxa Outra dica Coxa sobre coxa Você pega essa pastinha Tá? Coloca em cima Empana E leva ao forno passar Fica ótimo também No frango também Então vai bem Com carne de porco Isso mesmo Com frango E com filé Você falou Isso também Com carne vermelha Carne suína E carne de ave Também fica ótimo Bom gente A costelinha tá lá no forno né? Ficou lá 30 minutos Né? 35 minutos 40 minutos Então ela já cozinhou Perfeito Então o que você vai fazer? Você vai tirar Tá? Qual que é o procedimento? Vira ela Tá vendo? Quente ainda? Quente ainda tá? E aí você vai pegar Essa crosta Tá? E vai colocar em cima Como ela vai tirar Ela tá quente gente É ótimo Por quê? Porque essa manteiga Ela já vai derretendo E vai ficando a crosta E ao mesmo tempo Ela vai ficando amanteigada Né? Vai desprender um aroma Isso mesmo E você vai É uma crosta De um jeito né? Isso generosa 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 Tá? Eu vou colocar tudo aqui Porque eu vou espalhar Com uma colher Tá? Ó Obrigado Sandrinha Bom Aqui você vem Tá? E começa a espalhar Gente ó Faz essa crostinha aqui E ao mesmo tempo Vai tá derretendo a manteiga Na hora que voltar pro forno Vai derreter a manteiga Vai derreter o açúcar Tá? Eu reaproveito Zé Cê reaproveita Ó O jeito que tá aqui Espalha bem por cima Pega toda Porque essa parte aqui Vai começar a derreter a manteiga E vai cobrir as laterais Tá bom? O jeito que tá aqui Leva ao forno Deixa mais 25 minutos Pra dourar E fazer a crosta Na mesma temperatura? Na mesma temperatura 180 graus Tá bom Tá bom? Aí Você vai fazer o risoto Agora a gente vai fazer o risoto Vamos lá Show Azeite Agora que eu tô me tocando O caju com o amendoim Vai ficar uma delícia Fica ótimo É Nagata Acompanha muito bem Sandrinha Você quer levar ou deixa aqui? Caju com amendoim É Nossa Combinação perfeita Aliás O caju Ele harmoniza bem Com todas as castanhas Todas as castanhas Ele harmoniza bem Aqui a gente Aumentar um pouquinho Pra oito Só dar aquela Refogadinha A única diferença Desse risoto Que a gente coloca Normalmente os risotos Convencionais A gente coloca a manteiga Pra finalizar A gente coloca antes Tá? Tá Sandrinha E o arroz Refoga o arroz Junto com a manteiga Quem quiser sair do zero Não tem o arroz O melhor é fazer o arroz E colocar ele já e pronto Quem não tem o arroz pronto For sair do zero Isso Aí começa do zero Tá Mas normalmente Gente Por que eu já falo O arroz cozido Pra facilitar a vida da gente Porque sempre sobra E arroz Não tá dando pra jogar fora Gente Arroz tá muito caro Então você Sempre utiliza Aquele Aquele restinho de arroz Pra fazer um risotinho A gente já fez vários risotos Aqui Vários Nossa Nossa Já Com ingredientes diferentes Já fez com marmelada Marmelada Marrom glacê Goiabada Isso mesmo Agora Já aqui o suco Pra cozinhar um pouquinho Que suco que você tá usando? O extrato? Concentrado? Eu tô usando a polpa mesmo Tá Agora aqui Eu já vou colocar Um pouco já de Creme de leite Creme de leite é mesmo Só pra dar cremosidade Só Tá Ó lá E aqui a gente Vai deixando ferver Pra que daqui a pouco A gente finalizar com parmesão Enquanto isso Vamos tirar a costelinha? Agora meu amigo Tirar aqui Nossa Mas fica bonito Não? Que maravilha E fica Nossa Tamanho da costela Meu Você fez uma costela grande Costela grande Ai que cheiroso Aqui Vou pôr um pouquinho mais sal aqui Só mais um pouquinho Tá Bom Peraí Essa crocinha aqui Gente Faz aqui como você faz assim Tchutu Então Quando tá quente Ela não fica tão crocante Ela vai começar a ficar crocante Quando ela começa a esfriar um pouco Tá Mas vamos lá Pegar aqui o corte dela Deixa eu ver se Tá aqui Porque a manteiga tá derretidinha Isso mesmo À medida que a manteiga né Esfria Pegar aqui o corte dela Peraí E ela tá Manchando Deixa eu achar ela Vamos lá Um É que ela tá tampada Você não acha o corte dela Aí Achou Achei Aqui Como fica bonita a lateral na gata Fica linda Fica Ó Estelinha bem cozidinha E a gente agora vai montar o prato Deixa eu finalizar o risoto Vamos lá Nossa Um pouquinho aqui Colocou Derreteu aqui Já tá pronto Pratinho Nossa O risoto já tá No jeito Ai que lindo Mais um pouquinho Nossa na gata Tá bom Aí A gente vai montar Deixa eu pegar aqui Ó Ela fica muito bonita Fica Olha o sabor é espetacular Olha que lindo E a crosta se mantém Altinha Isso mesmo Não fica só Olha lá Não é uma crostinha Que fica altinha É Que você sente Eu imagino A gente vem aqui Um pão verdinho aqui Pra ficar bonito na foto Né É Aí Eita Eita coisa linda Olha aí Costelinha com crosta de caju Mais o risoto de Não Risoto de caju E crosta de amendoim Mais o risoto de caju É isso mesmo Risoto de caju Parabéns na gata Obrigado Aqueles pratos caprichados Nos encontramos à mesa Bora lá Um pouco teremos Silvio Rezende Edu Scarfon Juliana Budi Eu tô achando que hoje Tá um cara de terça Só eu Vocês também É verdade É Porque ontem Ontem começou Domingo né Foi uma segunda É o efeito de ontem É o efeito de ontem na gata Ai ai Mais que lindo Não Nossa Olha o tamanho Leão 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 Gente Agora ela já tá Você viu Ela começa a esfriar Começa a criar Crostinha Desmanchando Desmanchando tudo Tá Cê linda Olha Cata do céu Que delícia Olha Eu nunca tinha comido Eu também não Risoto de caju Nunca comi também Também não Ai que delícia Ai eu vou no risoto de caju Adoro caju Vai ser a primeira vez E fica bom hein Fica ótimo E orna Muito bem O risoto com amendoim Um pouco desse Meladinho do açúcar Olha só o risoto Nossa que chique Fica chique Eu achei Gosto chique Só o risoto é gostoso Só o risoto Maravilhoso Chique tia Chique Tudo muito chique Gosto chique Nossa que delícia É meio agridoce Pra quem gosta É chique É gostoso Uma crosta Boa Saborosa Tudo saboroso Os dois juntos Eita na gata Extremamente saboroso A gente garante A gente atesta E quando tá muito saboroso Mas muito saboroso O que que a gente faz Mais um pedaço Mais um pedaço Ai caiu Mais um pedaço Mais um pedaço Hum Uhul Uhul Um pedaço Um pedaço Um pedaço Um pedaço Onde você tira Essas ideias Boa Leão A gente vai criando Né A gente É como eu sempre falo Né Ser chefe de cozinha Quando você fala Ser chefe de cozinha É com os anos Conhecimento Ai quando você cria Você já sabe Como vai ficar Mas já sabe Antes de fazer Entendeu Porque você já conhece Todos os sabores Né Especiarias Sabores dos produtos Aí você já sabe Que a gente não imagina É como que vai ser Então é Vai criando A gente vai fazendo Coisas novas E pra mim é ótimo Eu sempre falo Que ainda não cria As melhores receitas Ainda Nossa Estamos aqui Qualquer teste Nós é as cobaias Né Com muito gosto Como diz a música Testa seu beijo em mim Que música é O que você anda Ouvir esses rádios Anote este nome Porcão Bier Moca Porcão Bier Moca Telefone do Porcão Bier Moca 2607 4504 2607 4504 Já é um point Na Moca E o Instagram Dona Gata É Marcelo Y Na Gata Não tem nenhuma letra dobrada É Marcelo Y Na Gata Alguém falou Alguém falou Tô procurando na Gata E não acho Mas na Gata É um T só É um T só Bom é isso aí gente Hoje no Porcão Bier A noite Rodízio de petisco Moca Rua Guaimbé 110 E Cantina de Irene Pessoal Que já conhece Adora E quem não conhece Gente Vai na Cantina de Irene Telefone 35425000 Nesse mesmo telefone Você pode fazer reserva Para a unidade da Moca Na Padre Raposo Ou na Avenida Lins de Vasconcelos 1018 Cantina Lins de Vasconcelos Está bombando Gente Bora lá Vai ter hoje Como que é o rodízio de petisco O rodízio de petisco É aquilo A gente tem 17 Tipos de petisco Ninguém chega nos 17 Você sabe Que se você estiver ali Bebendo Conversando Numa turma de amigos Numa turma Isso Você come Porque aí tem camarãozinho Tem picanha Tem Sabe Então Vem bastante coisinha Isso mesmo Então você senta Tá E vai lá prozear Gente E lá de hoje Tem música ao vivo também Tá bom Hoje um dia quinta-feira Gente Já um pontapé Pro final de semana É isso aí Muito bom Sucesso O pessoal tá adorando Esse rodízio Tenho certeza Olha que lindo o arranjo É tudo natural Sério É tudo natural Inclusive Aqui olha Tá saindo o spray Tá dando pra ver É natural Acredita que eu tava achando Que era fácil Eu também Eu fui pôr a mão Ontem Eu esqueci o nome da moça Cristina Como que chama a moça que fez Ela é ótima A Márcia Colonesi É maravilhoso Ai nada Parabéns Tudo natural Não Essa costela É costela de Adão Essa não é essa aqui né É Vamos ver atrás Não é tudo naturalzinho Bom apetite gente Porque o Nagata pôs um prato difícil Nossa Ele fez um prato difícil Tchau minha amiga Ah é Dá tchau Vai não Então vai fazer tudo bonitinho Beijos Dignidade Já Isso Beijo minha linda Mas fica aí comendo com calma Hoje nós estamos de ressaca Nossa senhora A bebedeira foi ontem Mas não teve bebedeira aqui Não teve Mas na minha casa teve Eu abri um espumante Ah Então tá bom Eu abri um espumante Eu abri um espumante Eu abri um espumante Eu abri um espumante Obrigado.